Mas eu queria começar por um outro assunto, que é o seu principal assunto esse semestre. Eu acho que você não aguentava mais responder sobre isso. Quando é que o Daniel vai fazer um projeto especial, João Paulo e Daniel? E chegou a hora, né? O que vai acontecer? Está marcado data já em dezembro, como é que vai ser? E você que sabe de algumas coisas, você sabe que a gente já vem protenando essa história já há algum tempo. Já quase saiu algumas vezes, né? Já. E não saiu. É a terceira vez, eu acho assim, por alto, que a gente marca uma data que a gente define já com os amigos convidados e acaba não dando certo de acontecer. Tivemos aí dois anos atípicos, dois anos totalmente diferentes, onde a gente teve que dar realmente um tempo. O tempo nos pediu um tempo, né? Seria isso, né? Para reavaliarmos certas coisas e acabou que não deu certo. E agora realmente vai sair dia 21 de dezembro. A gente vai registrar esse momento aí, trazendo uma releitura desse repertório que a gente teve a honra de lançar na década de 90. Eu e o saudoso João Paulo. E é um projeto, na verdade, que está surgindo, né? Está sendo feito, eu diria. Porque, sei lá, 80% dos convidados que estão aí sempre me falavam, poxa, por que não a gente fazer um repertório do João Paulo Daniel, né? Cantar junto e coisa e tal. Era sempre um presente encontrar com alguns desses artistas e ouvir deles que o João Paulo Daniel eram referências, sabe? Para eles. Então, esse era o meu maior presente e acabou que eu fui amadurecendo isso na minha cabeça. Falei, por que não fazer, né? Chegou um momento certo, porque, afinal de contas, são 40 anos de história que a gente começa a comemorar. Ano que vem eu completo aí os 40 anos. 40 anos de carreira? 40 anos de carreira. Então, eu acabei convidando esses amigos, que realmente tem tudo a ver com essa história. E eles aceitaram, numa boa, e deu tão certo, porque é tão difícil você conseguir a logística, né? A logística certa, cada um com seus compromissos, principalmente agora que todo mundo começou a pegar a estrada de novo, né? E essa data calhou para todo mundo e a gente está se reunindo aí. Vamos fazer esse projeto lá nessa casa surpreendente que eu gravei o Daniel 30 anos, inclusive. Daniel 30 anos, o musical, há 10 anos atrás, que é a Vibra, em São Paulo, né? Então, eu estou feliz da vida, ansioso. Para quem não é de São Paulo e talvez não conheça, na verdade conhece. A Vibra é uma casa que é muito famosa, que foi Credit Card Hall, foi Citibank Hall, tem vários nomes diferentes. E depois da pandemia, virou Vibra e é da Opus, né? A Opus que está comandando, fazendo as programações ali, deu toda uma reformulada no lugar. Enfim, já era uma casa excepcional, né? Eu já passei momentos maravilhosos ali dentro também. E esse vai ser mais um, né? Eu vou ter a honra de cada canção que eu interpretar, eu ter a presença de uma personalidade junto comigo. Eu vou falar dos nomes aqui, ter relação de quem vai participar. Você vai lembrar de tudo? Não, eu vou ler. Vou ter que ler. O repertório passou pelos convidados ou é tudo seu? É da sua cabeça? Você perguntou o que queria cantar ou não? Não, teve alguns que sim. Teve alguns que até apontaram. Os próprios Titãos de Choró, por exemplo, que eu já estou falando. O Choró, ele citou uma canção ali, que é uma canção, por sinal, que eu jamais imaginaria, não pela qualidade dela, não é isso não. E por incrível que pareça, foi a última canção que eu cantei com o saudoso João Paulo. Foi a última canção que eu gravei no oitavo projeto que a gente fez juntos, que se chama As Coisas São Como São. Que é do nosso querido Peninha, essa canção. Está anotado aqui por um outro assunto. E aí quando o Choró chegou e falou dessa música, eu falei, mas por que não? Eu gosto demais dessa música e tal. Essa aí me coloca para cantar, entendeu? Então, essa foi escolhida. E aí a gente foi fazendo meio que pegando características de cada um e achando que essa aqui vai ficar legal. E todo mundo aceitou uma boa, está todo mundo certo das canções que vai fazer. Eu vou ler aqui. Então, só para dizer se você falou das coisas são como são, eu fiz uma anotação aqui, porque depois eu vou te dar o meu top 3 de João Paulo e Daniel. E ela está no meu top 3, As Coisas São Como São. Ela é o meu número 2. Olha aí. Eu anotei aqui. Essa música é demais, cara. É maravilhosa. Eu vou ler aqui. São 20 e... Gente, eu não estou no WhatsApp não, tá? Se não parece chato. Vou tirar a luz aqui. Jorge Matheus, Henrique Juliano, Luan Santana, Maire Maraíza, Fernando Sorocaba, Marcos Ibeluti, Zé Neto Cristiano, Chitãozinho e Chororó, Bruno e Marrone, Rio Negro e Solimões, Jean e Giovanni, Rick Renner, não tinha como o Rick Renner não estar, toda história com você, João Bosco e Vinícius, o Paraná, do Chico Rei Paraná, o Edson e Hudson, os Menotti, o César Menotti e Fabiano, a Thaíde e Alexandre, Altaí e Alexandre, tem que falar a mudança que teve, o Alexandre veio aqui, o César e Paulinho, o Michel Teló e o Guilherme Santiago. Tiago, esse repertório é só o João Paulo Daniel, não tem nada a ser o solo ou tem alguma coisa? Não, só o João Paulo Daniel. Cara, que legal. Só o João Paulo Daniel. Você teve que pegar os discos pra dar uma olhada? Que isso. Já tinha na cabeça o que você queria? Tem tudo na cabeça. É mesmo? Eu tenho tudo na cabeça, sim, eu não sabia quantas canções que seriam no repertório, mas a partir do momento que a gente decidiu quantas canções seriam, aí eu fui pensando em algumas, talvez, e ainda tenho dúvidas de algumas coisas, sei lá, mas enfim. Tá quase tudo fechado. É por aí. Sempre muda alguma coisinha no final, não tem como. É, eu acho que enquanto não estiver pronto, não tá pronto, né? Seria isso. É, enquanto não gravar naquele dia, pode ter surpresa.